Oi, tia. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Oi, Valentina. Vamos lá, a tia tá esperando, tá? Vou esperar, porque ainda... Vou esperar um minutinho, tá bom? Tem mais gente? Tem gente entrando, a Eduarda. Oi, professora Regiane. Olá, tudo bom, Valentina? Deixa eu ver quem vai, se tá entrando. O Carlos, o Gustavo. Vai participar da aula de tia. Estou me ligando. Vamos lá. O tia tá aqui, ó. O tia. Ah, sim? Calma aí. A Amanda tá entrando. Tem muitos alunos entrando, por isso que eu estou esperando, tá? Oi, professora. Boa tarde. Boa tarde. Tia, Regiane. Eu tô aqui. Tia, Ana Beatriz. Tia. Vai ter um dia específico pra ir buscar lá na secretaria, tá bom? Porque ainda tem que imprimir boletim, tudo, tá? Tá bom. Obrigada. De nada. Então, vamos lá. Tia. Tia. Boa, professora. Boa tarde. Tia. Boa tarde, turma. O que eu quero ir pra buscar? Eu não quero. É. Oi, tia. Diga. Que dia que é pra levar as avaliações dos livros? Eram ontem, é hoje. Pode estar levando hoje também. Professora. Diga, Gustavo. É. Hoje eu tô lá pra Cesarina, que hoje é aniversário do meu bisavô, vai fazer 96 anos. Nossa, parabéns para o seu bisavô. É o bisavô, né? Diga pra ele, tá? Tia. Calma aí, turma. Tia, turma. Pera aí. Emelie, desliga o microfone. É porque dá interferência. É... O que você vê aqui? Carlos, é trocada. Alôs. É impressão minha ou você cortou o cabelo? Eu cortei o cabelo. Tá bonito. Ficou bonito. Gostei, viu? Obrigada. Ô, tia. Agora vamos lá, turma. Tia. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Guilherme. Tô vendo gente entrando. Calma aí. Vamos esperar um pouquinho. Porque aí, antes de iniciar a aula, nós vamos iniciar a apresentação dos nossos bichinhos, tá? Calma aí. Olha o meu... Olha o meu cachorro de... Tia, isso não é um cachorro. Tia, isso é um mini-urso. Correto. Então, vamos lá. Primeiro. Para trás de você. Primeiro. Boas, boas tardes para vocês, turma boa. Hoje é sexta-feira. Amanhã é sábado e domingo. Dia de descansar. Colocar os cabelos de molho, né? Cabelinhos de molho. Então, nós vamos começar assim. Antes de a gente começar a nossa aula, porque hoje a matemática é o dia das meninas. Ontem foi o menino. Hoje é dia das meninas. E por incrível que pareça, eu tô vendo pouquíssimas meninas. Pouquíssimas. Só tem, você quer ver? Só tem a Emine, só tem a Eduarda, só tem a Ana Beatriz, a Valentina, que eu estou vendo. Cadê as outras que eu não estou vendo roxinho? Boa tarde. Boa tarde. Cadê Ana Luísa? Cadê você? Fugiu. Ana Luísa fugiu. Tô vendo. Então, vamos lá, turminha. Em primeiro lugar. A Amanda tá entrando agora, ó. A nossa Amanda. Então, vamos lá. Em primeiro lugar. Vamos lá. Quem aqui vai apresentar algum cachorro de verdade? Cachorro. De verdade? De verdade. Sem ser o de pelúcia. Então, vamos lá. Carlos, já que você achou de verdade, liga seu microfone. Porque como é um bichinho, a gente vai apresentar ele porque ele também precisa ficar cegadinho, né? Vamos deixar o Carlos primeiro apresentar o bichinho dele. Vamos lá. Carlos, apresenta o bichinho. Isso que eu tentei. Apresenta. Ai, que gracinha! Nossa, Carlos. Eu sou apaixonada por cachorro. Qual que é o nome? Maia. Eu sou a Maia. Fala. Nossa, Maia. Você é linda. Linda. Nossa, mamãe. Obrigada, viu? Obrigada, Carlos. Olha a cachorro do meu avô. Maia. Beijos. Isso. Porque como é um animal, gente, aí tem que ser mais rápido, tá? Eu vou aqui no Fernando, porque eu já estou vendo que o Fernando também tem um bichinho aqui, ó. Ele vai apresentar ele pra gente. Aí depois eu vou nos outros, tá bom? Eu quero ir em um por um hoje. Fernando, quem é o seu amigo? Qual é o nome dele? Lute. Hã? Lute. Lute? Lute. Que gracinha, gente! E você, Cora Belen? Eu lembro, só que eu não podia mexer na minha cabeça, porque senão ele me bicava. Eu imagino. Prazer, viu? Parabéns. E o Fernando, pelo seu bichinho lindo. Você cuida bem dele, Fernando? Aham. Você dá comidinha? Aham. Água? Minha irmã que dá isso aí. Nossa! E o cocôzinho? Quem limpa o cocô, Fernando? Minha irmã. Na verdade, não. Ela pede pra eu limpar. Mas obrigada, Fernando, pela apresentação, viu? De coração. Olha, ele ficou bonitinho na cadeira, Fernando. Olha que gracinha. Ele está atrás de você, bonitinho, participando da aula, ó. É, tá bom? Agora eu vou fazer assim. Obrigada, Fernando. Agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou lá na Emily, que eu tô vendo que a Emily também tá assim, louca, com o titio dela. Aí eu vou em você, Breno. Primeiro eu vou em quem tá com os animaizinhos, né? Emily, cadê você? Ai, tia, eu não sei o que eu fiz aqui, não. É só ligar a câmera. Como assim? Não tem um botãozinho embaixo, assim, ó, tipo uma filmadorinha? O quê? Não, não tem não. O quê? Ai, meu pai. Chama a sua mãe aí. Calma, tia. Já chamei, calma, tia. Tá bom, tia, espera. Porque eu tô vendo que você tá sofrendo com seu titio aí. Então, já vamos apresentar. O que que é que você quer? Fala pra mim o que que é. Pronto. Arrumei, tia. Tá bom, tia, espera. Se preocupa não, Emily. Arrumei já. Isso, agora eu tô te vendo. Apresenta o seu peludinho pra gente. Quem é essa aí? A princesa. Essa é a princesa. A princesa tem quantos anos? Ai, eu não sei. Quem sabe é o meu irmão. Vamos captar aí os irmãos. A princesa. Princesa, seja bem-vinda à nossa aula online, princesa. Tudo bem? Professora. Vou te mostrar a cachorra do meu avô. Calma aí, Gustavo. Espera aí, gente. Vamos esperar, tá? Emily, prazer. Viu, princesa? Eu vou pegar a amostra. Hoje eu vou apresentar ela. Agora eu vou fazer assim, Emily. Muito obrigada pela sua apresentação. Agora eu vou direto no Breno. Que eu tô vendo que o Breno também tem um peludinho pra apresentar. Pode... Quem é essa, Breno? Ela é a Rubi. Rubi? É. Prazer, Rubi. Tudo bem? Ó, gente, que gracinha. Nossa senhora, gente. Hoje a nossa aula virou só a bicharada. Nossa, eu amo bichinha. Tia. Hã? Tia. Eu posso trazer minha outra cachorra? A mãe dela? Pode sim. Pode trazer lá que nós conhecemos, tá bom? Eu te espero. Então vamos lá. Enquanto ele vai buscar, eu vou descer agora pra quem tá com a bicharada igual a tia aqui. Ó, só na ficção do pelo. Pelo, 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 pelo. Tá tudo molado. Vamos lá. Eu vou começar pela Ana Beatriz. Ana Beatriz, apresente... Calma aí, Ana Beatriz. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Espera aí, eu volto em você. Espera aí. Calma aí, turma. Ana Luíza. O que é esse aí? Calma aí, Breno. Pode ficar aí. Max, não, Max. Pode não. Ah, esse é o Max. Eu tenho mais dois. Meu Deus. Vixe, ele é tão branquinho. Tem um preto. Que focinho. Ó, gente. Esse é o Max, Ana Luíza. Prazer, Max. Ó, Ana Luíza. Tá fechando aqui a cachorra do meu avô. Calma aí. Que o meu avô vai te molar. Espera, gente. Vamos desligar os microfones rapidinho. Só pra tia. Tia, tia, tia. Tia, tia. Muito obrigada, Ana Luíza. Muito obrigada, Ana Luíza. Ó, ó, é demais. É demais. Prazer. Prazer. Agora eu vou lá, Ana Luíza. Agora eu vou lá. Pode falar. Pode falar. Tia, eu ainda tenho mais dois. Ui? Pai da Glória. Vamos lá, Breno. Quem é isso aí? É a Mel. É a mãe da Ruby. Ai, que legal. É mãe e filha. Nossa, que legal, Breno. Oi, Mel. Eu já tive uma cachorra chamada Mel também, viu? Prazer, Mel. Tia. Seja bem-vinda. Tia, a Ruby tem um ano. A Mel já tem sete. Nossa, que legal. Minha idade já tem oito. Nossa, Breno. Obrigada pela participação. Obrigada, Mel. Viu? Sua filha também é linda. Obrigada, Breno. Agora eu vou aqui também, ó. A Duda. Tá sofrendo lá com o bichano dela. Calma aí, gente. Gustavo. Deixa aí que eu vou em você. Calma aí. Eduarda. Eu não sei se eu tô aprendendo muita coisa nessa aula, não. Quem tá mais dormindo que eu tô aprendendo. Quem é esse aí, Eduarda? É esse ou é essa? Esse. Gente, ele está dormindo durante a aula. Ele está dormindo. Qual que é o nome do seu bichinho? É meu avô que adotou pra dar pra gente. Então, o meu avô escolheu o nome de Carlinhos. Ah, não. Gente, Eduarda, ele só tá muito folgado. Ele tá dormindo. Pô, lindo. Ele só tá dormindo, Eduarda. Ele só acorda pra comer, depois volta a dormir, depois come, depois dorme. Ok. Obrigada, viu, Eduarda? Agora, vamos lá no Gustavo aqui. Gustavo, apresenta pra gente agora. Essa daí é a pantera. Ah, é a pantera. É uma cadela, né? Olha a pantera, gente. Ela não é pequenininha. Ela tá... Ela dá patir. Ela é enorme. Ela é enorme, Gustavo. Oi, pantera. Bem-vinda a nossa aula animal hoje. Tudo bem? Obrigada, viu, Gustavo? Prazer, pantera. Obrigada, Gustavo. Agora, eu vou lá no Paulo, gente, porque ele também tá com um peludo vivo. Aí, depois, a gente identifica os nossos peludinhos aqui, que é mais fácil, tá bom? Vamos lá. Paulo, apresenta essa aí. Essa daqui, ela é a Mora. Ela tem quatro ou cinco meses. Ela ainda é muito novinha. Eu gosto muito dela. E o nome dela é a Mora. E não, realmente, a Mora é bebê. É bebê. Ela tá na fase do inicial trocar os dentinhos. Mas ela é linda, Paulo. Ela já trocou um montão de dentes. Ixi, Maria. Eu já acertei. Já tava velhinha. Prazer, a Mora. Seja bem-vindo da nossa aula, viu? Tudo bom? Obrigada, pessoal. Agora, eu vou fazer assim, ó. Ana, presente o seu bichinho. Agora, eu vou aqui na Valentina. Apresente o seu bichinho. Pensa que é a tinorinha. Eu dou um bichinho. Samuel, seu bichinho. Minha avó, meu avô. Bidu. Hã? O Bidu. Bidu. Nossa, eu já tive um cachorro chamado Bidu. O Fernando. Fernando, se você ver, depois você vai assistir esse vídeo no YouTube. Se você ver que gracinha que tá o seu bichinho aí atrás da cadeira, assistindo a aula, tá perfeito, viu? Amei. Deixa eu ver quem mais aqui. Amanda Vieira. Apresente o seu bichinho. Esse é o ursinho. Tá bem baixinho. Esse é o meu ursinho. Ah, sim. Prazer. Rafaela, apresente o seu bichinho. Essa é a Leste. Leste, seja bem-vinda. Guilherme, cadê seu bichinho? Ô, Guilherme, apresenta aí pra gente seu bichinho. Ô, tia, eu também tenho um cachorrinho, mas ele se chama Nino Cachorrinho. Ah, prazer. Nossa, Guilherme, que lindo. Ó, Eduarda, outro gatinho. Muito bem-vindo a nossa aula. É o meu, cara. Você viu? Olha lá, ó. Guilherme tem um bichinho também, viu? Obrigada, Guilherme. Pedro Henrique, seu bichinho. Pedro? Oi. Seu bichinho? É até aqui no chão. Hã? Eu sim, Pedro. Ah, sim. Ô, meu Jesus, que coisa linda. Qual que é o nome, Pedro? Mel. Mel? Hum. Gente, nossa, Pedro, que... Olá, gente. Ó, outra companheira de pelinhos. Olha que gracinha. Obrigada, viu, Pedro Henrique? Agora, vamos no Carlos Eduardo. Apresenta os seus bichinhos, Carlos. Sim. Calma aí, Pedro. Calma aí. Carlos. Carlos. Vixe, Maria. Ou Carlos. pode falar o nome dos seus bichinhos, Carlos? Esse daqui? Esse daqui? Vai, amor. Esqueceu o nome do seu bichinho? É. Mas tem que eu não ver. Qual que é esse aqui? Esse daqui é o nome. Dá um nome pra ele agora, então. O tia. Peraí, Breno. Rapidão. Calma aí. O tia. Diga. O tia. O nome dele é... Pedro Henrique. Ah! E o próximo bichinho? Eu vi que você tem mais aí. Esse daqui é... E o próximo? Daqui. Alan. Ixi, Maria. Muito obrigado, Carlos. José, apresenta o seu bichinho. Odi. Vixe, você ainda tem... Odi. José, qual que é o nome do seu amigo? Esse aqui que eu mais gosto. Sério? Eu ainda não inventei o nome dele, só que... Só que eu já pensei em um já há muito tempo. Max ainda. Max. Gostei. Perfeito, José. Esse é o seu bichinho. Gente, vocês vão pegar os bichinhos de vocês, os que são de pelúcia. Deixa aí do lado da mesa, que no final da aula eu vou pedir pra todo mundo mostrar. E quem tem animalzinho vivo, eu vou pedir pra tá pegando pra gente tirar uma foto da nossa aula animal. Calma aí. Obrigada. Voltando lá, Breno. Diga agora. Desliga o microfone. Odi, é difícil é fazer a minha cachorra ficar esquerda. Não, mas no finalzinho da aula eu vou pedir pra todo mundo pegar rapidão, só pra gente tirar uma foto. Vai ser bem rápida. Porque eu sei que dá trabalho, viu? Diga, Breno. É, a cachorra do Pedro Henrique tem o mesmo nome que a minha. Você viu? Mel. Pois é, você viu? São os mesmos nomes. Gente, agora nós vamos fazer assim. Professora. Diga, Gustavo. Você disse que a cachorra do meu avô é grande e ela vai fazer só dois anos no mês que vem. Vixe, Maria. Ela ainda tá nova, ainda tá nova. Turma, agora nós vamos fazer assim, ó. Desligou os microfones. No final da aula, quando tiver faltando cinco minutos, eu vou falar assim, ó. Correm, pegam seus bichinhos. Quem tem de pelúcia, vai pegar pelúcia. Quem tem o seu animalzinho aí de quatro patinhas, vive igual os gatos, cachorro, passarinho. Nós vamos tirar uma foto linda da gente com os nossos bichinhos. Acho que eu nem vou ter que sair correndo pra ir pegar ele. Não, Eduarda. Eduarda, você não vai ter trabalho nenhum. Se preocupa não, viu? Esse é o que cai por muito tempo. Agora vamos lá. Livro de matemática. Eu não vou ter trabalho. Livro de matemática, microfone desligados. Hoje, a nossa aula de matemática, ela é exclusivamente a continuação da nossa aula de ontem. Ela é a continuação da nossa aula de ontem, das divisões e como que a gente faz para verificar se está correta. Do mesmo jeitinho, não mudou nada. Não mudou nada, da mesma forma da de ontem. Só que hoje tem um porém. Ontem foi o dia dos meninos. Hoje é o dia das meninas. Tá bom? Aí eu vou fazer assim, ó. Quer ver? Eu vou fazer diferente hoje também. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou chamar para resolver comigo. Vamos lá. Ana Luíza, você conseguiu resolver essas divisões aqui? E a verificação? Eu não fiz a tarefa ainda porque eu passei a manhã na minha avó e ontem eu não vi a aula. Ontem meu pé achou que não ia ter aula e ele não me trouxe de volta. Então, vamos fazer assim nós duas. Vamos fazer essa aqui comigo? Eu e você? Vamos fazer juntos? Porque aí você aprende. Eu te explico. Já que você não participou da aula ontem. Então, hoje nós podemos estar tirando as dúvidas. Aqui, ó, Ana Luíza. Primeiro, tá pedindo para a gente fazer o processo longo da divisão. A divisão normal. Normal. Vamos lá. Um. O número um. A dezena. Aliás, unidades, dezena e centena. Um não tem como. É impossível trabalhar com um. Eu vou ter que pegar a centena e a dezena. O número treze. O meu pai me ensinou isso na minha outra tarefa aqui. Isso. Que eu não estava sabendo fazer. Isso. Lá na tabuada de seis, Ana Luíza, seis. Qual o número que multiplicado por seis dá treze ou chega próximo de treze? Seis vezes um? Dois. Ah, não. Você já acertou, então. Vamos lá. Seis vezes um não dá certo. Então, vamos o dois. Ó o dois. Dois vezes seis? Dois. Dois. O dois vezes seis? Doze. Doze. Nós vamos fazendo juntas, ó. Doze. Três menos dois. Dois. Três menos dois. Três menos dois? Três menos dois? Isso. Um. Acertou. Um menos um? Zero. Zero. Agora, nós vamos fazer o quê, Ana Luíza? Agora, nós vamos descer a unidade para a gente poder trabalhar. Qual que é a unidade aí? Qual que é a unidade? Cinco. Cinco. Então, nós vamos descer o cinco. Você está me escutando bem? Estou te escutando bem. Qual número aqui, multiplicado por seis, que dá quinze ou chega perto de quinze? Dois. Qual? Dois. Dois vezes dois. Dois. Certinho. Dois vezes seis? Dois. Doze. Dois. Calma aí. Nós estamos resolvendo aqui, Ana Luíza. Cinco menos dois, Ana Luíza. Três. Três. Calma aí, gente. Por favor, espera aí. Ana Luíza, um menos um? Zero. Zero. Ana Luíza, aqui sobrou três, não sobrou? Agora, nós vamos fazer o processo da verificação. Como que funciona o processo da verificação, Ana Luíza? Nós vamos pegar o número que fica embaixo do divisor. Qual que é o número que fica embaixo do divisor? A tia circulou ele aqui, ó. O número que fica embaixo do divisor, Ana Luíza, tá circulado aqui, ó. Qual que é esse número? Vinte e dois. Não, ele todinho aqui, ó. Eu não tenho só o número dois aí, não. Eu falei vinte e dois. Isso, vinte e dois. Vamos lá. Eu vou fazer desse cantinho de cá, turma. Vinte e dois vezes, Ana Luíza. O divisor. Qual que é o número do divisor aqui? Que número é esse? Que número é esse aqui, Ana Luíza? Seis. Seis. Eu vou dividir pelo número seis. Vamos lá, Ana Luíza. Seis vezes dois. Dois. Doze. Doze. O um, o dois. Vou subir o um. Seis vezes dois. Doze. Mais um. Treze. Eu tenho treze. Tia, mas tem o número três aqui, ó. Aí, quando sobra um número aqui, Ana Luíza? Quando a divisão dá não exata, é quando tem um número aqui. O que é que eu vou fazer? Agora, eu vou fazer a adição, ó. Cento e trinta e dois. Mais três. Vamos lá. Três mais dois. Ana Luíza? Três mais dois. Cinco. 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 O que eu faço com um e com três, Ana Luíza? Peço eles. Peço eles. Peço eles. Você falou certinho. Ana Luíza, o resultado que deu aqui, deu cento e trinta e cinco. É o mesmo daqui de cima? É. Então, a sua divisão está correta e a sua verificação está correta. Fechou? Agora, vou fazer esse negocinho aqui, que agora eu vou pegar outra menina. Amanda Vieira, você conseguiu entrar? Amanda? Amanda? Consegui! Ah, sim. Certo? É porque sua mãe me mandou mensagem lá pra escola falando que você não estava conseguindo entrar. Então, vamos lá. Eu fui na Ana Luíza. Agora, eu vou pegar a Valentina, que está abaixo dela. Valentina, essa aqui é todinha sua. Eu quero ver se você fez a divisão certa e como que você fez a verificação. Você vai me ensinar hoje. Vamos lá. Estou começando. Primeiro, você vai pegar o nove e fazer nove e dividir por sete. Quanto que dá, então? Qual o número que eu multiplico por sete que dá nove ou chega perto de nove? Um. Isso! Um vezes sete? Sete. Nove menos sete? Dois. Dois. E agora, o que eu faço aqui? Você desce o dois. Vou descer a dezena. Dezena. E agora? Como que eu faço aqui? Vinte e dois dividido por sete. Dá quanto? Qual o número eu colocando aqui, multiplicado por sete, dá vinte e dois ou chega perto? Três. Três vezes sete? Vinte e um. Vinte e um. É o número que chega mais próximo, né? Porque se eu colocar quatro, vai passar. E nunca pode passar. Dois menos um? Um. Um. Dois menos dois? Zero. Zero. Acertou. O que é que eu faço aqui agora? O que é que eu tenho que descer? Você vai descer a unidade, que é o seis. O seis. Valeu! Quanto vezes sete que dá dezesseis ou se aproxima de dezesseis? Dois. Dois. Dois vezes sete? Quatorze. 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 Vamos lá. Estamos quase terminando. Seis menos dois. É seis menos quatro. É. Seis menos quatro. Dois. Dois. Um menos um? Zero. Zero. Prontinho, Valentina. Você já fez a divisão. Só que agora, você tem que fazer a verificação dessa divisão pra ver se tá certa. Como que eu faço? Você vai pegar os cento e trinta e cinco. Não, cento e trinta e dois, né? Cento e trinta e dois, né? Cento e trinta e dois. Vezes o quê? Vezes sete. Sete vezes dois. Sete vezes dois, quatorze. Coloca o quatro e sobe um no três. Isso. Agora, sete vezes três. Vinte e um. Mais um? Como subiu? Vinte e dois. Dois aí, sobe o dois no um. Aliás, aqui é dois, tá, turma? Desculpa. É. Vamos lá. Sete vezes um? Sete. Mais o dois, que subiu, dá nove. Espera aí. Sete vezes um? Sete vezes um? Sete vezes um, sete. Mais o dois? Nove. Subiu, não subiu? Nove. Subiu. Isso, deu novecentos e vinte e quatro. Eu já terminei minha verificação? Você tem que pegar o... O... Novecentos e noventa e quatro. Aí, mais dois. O dois que sobrou. Valeu. Quatro mais dois? Seis. O que que eu faço aqui agora com o dois? Você vai descer o dois. E o nove? Você vai descer o nove. Aqui embaixo, Valentina, deu. Vou até fazer um risquinho aqui, ó. Deu. Novecentos e vinte e seis. Esse resultado que deu na minha verificação é o mesmo daqui de cima? Sim. Então, a sua divisão está correta e a sua verificação está correta. Fechou? Parabéns pra você. Agora, eu vou pegar a Amanda Vieira, que está abaixo de você. Amanda, essa aqui é nossa. Liga o microfone. Isso, vamos lá. Amanda, qual o número aqui multiplicado por três que dá três? Um. Um. Espera aí, Amanda. Meu, um não está querendo sair aqui, gente. Calma aí. Buggy. Estou indo, Amanda. Espera aí. Um. Um vezes três, Amanda? Três. Três menos três? Zero. O que é que eu faço agora? Desce o seis. Vou descer. Vou descer o... Seis. Qual o número multiplicado por três que dá seis? Dois. Dois vezes três? Dois vezes três? Seis. Ai, eu não entendi. Seis. Aqui, dois vezes três? Seis. Seis menos seis? Zero. Zero. O que é que eu faço agora, Amanda? Desce a centena. Não, vou descer a unidade, né? Aqui, ó. O nove. O nove é a unidade, ó. E agora? Quanto vezes três, na tabuada de três, que dá nove? Três vezes um? Dez. Isso, três. Três. Três vezes três? Nove. Nove menos nove? Zero. Zero. Essa aqui deu uma divisão exata. Olha aqui o final dela. Deu zero. Como que você vai fazer a sua verificação agora, Amanda? Pela multiplicação. Isso. Você vai multiplicar o quê aqui? Cento. Cento. Cento e vinte e três. Vezes o quê, Amanda? Três. Três vezes três? Nove. Três vezes dois? Seis. Três vezes um? Três. Amanda, o resultado... Isso aqui é um três, tá, turma? É porque meu lapizinho hoje tá doido. Vamos lá. O resultado que deu aqui, Amanda, ó. Trezentos e sessenta e nove na sua verificação. É o mesmo resultado lá da sua divisão? É. Então, você fez a divisão correta e a sua verificação está certinha. Então, parabéns, Amanda. Beijo. Tô apagando pra continuar com o próximo colega. Tá? Porque eu tenho que apagar tudo, porque senão desce a resposta. Parabéns. As meninas hoje estão dando um show. Tô gostando. Só que ainda tem... Tira. Só que ainda tem muito mais. Só que ainda tem meninas que eu quero fazer ainda, tá? A internet aqui do meu avô caiu. Eu já consegui entrar agora. Tá bom, então. Eu perdi um pouco da aula. Se preocupa não, tá? Essa questão de internet, gente, eu não posso cobrar de vocês de forma nenhuma. Porque esse negócio de internet não depende da gente. Não depende de mim. Não depende de vocês. Entendeu? E a internet, ela é assim. Uma hora tá boa demais, outra hora tá ruim, uma hora tá fraca, uma hora tá meio termo. Tá bom? Não. Não preocupa não. Vamos lá agora. O que é que eu vou fazer? Né? Minha borrachinha ligeira. Vou com a minha borracha rápida. Viu? Sabe que eu fui rápida? Agora nós temos aqui embaixo. Nós temos essas continhas aqui de baixo. O que é que eu vou fazer agora? Diga, Breno. Eu já fiz essas. Eu só tô corrigindo aqui, ver se estão certas. Combinado, viu? Ah, Valentina. Eu também. Vamos lá, meninas que estão participando. Eu também já fiz. Gente, vocês sabem o que é que eu tô impressionada com vocês? Espera aí. Espera aí. Ana Luísa, vamos concentrar na aula. Você vai ficar uma nota boa assim. Você vai se concentrar. Beleza? Minha mãe fica vendo TV, eu fico escutando e aí eu desconcentro. Não, não, Ana Luísa. É só se concentrar aqui na aula. Esquece a TV da sua mãe. Tá bom? Vamos lá agora. Essa aqui, ó, do número 3, da letra A. Essa aqui... Gustavo, liga o microfone. Essa aqui, ó, da letra A. Essa aqui é da Ana Beatriz, que tá embaixo da Ana Luísa. Por quê? Hoje é dia das meninas, tá bom? Ontem dos meninos, hoje dia das meninas. Então, vamos lá, Ana Beatriz. Se a internet cair, gente... Internet cair não, desculpa. Se a aula finalizar, entrem de novo com o mesmo link, porque nós ainda vamos ter mais 20 minutos de aula, tá? Não saia. Eu quero ver todo mundo entrando de novo. Ana Beatriz, essa aqui é todinha sua. Nós temos que fazer... Só que essa aqui, ó, arme e efetue as divisões e depois verifique o resultado usando a operação inversa.